O final de ano está aí, mas antes de viajar, é hora da revisão total River Auto Peças. A loja com a maior variedade de peças do mercado e com atendimento especializado que você procura, é a River Auto Peças. Confira as ofertas, buzina paquerinha Bosch, um par, apenas R$ 44,90. Travante furto com chave tetra, só R$ 29,00. Cuide bem do seu veículo com a revisão total River Auto Peças. Aqui você é a peça mais importante. R$ 45,00.